Foi divulgado nesta quarta-feira, 14, o edital do novo concurso público do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, TJM, São Paulo, a fim de contratar profissionais com ensino médio e superior. Ao serem contratados os servidores devem cumprir jornadas de 40 horas por semana e farão jus à remuneração que varia de R$ 5,00. 480,54 a R$ 8,00. 035,86. A prova será aplicada na cidade de São Paulo, provavelmente no dia 17 de setembro de 2023, no período da tarde.